Olá, eu sou Felipe Fonseca, sejam bem-vindos ao meu canal, vou mostrar nesse vídeo a HQ Guerra Civil do Mark Miller e do Steve McNevin, edição de luxo, lançada pela Panini aqui no Brasil. Uma bela edição, a Panini aliás tem lançado várias edições bonitas e caprichadas de algumas séries clássicas dos quadrinhos. Capa dura, bem bonita, vocês podem ver que tem a, aqui é mais liso, né, glossy, aqui fosco, que também tem desenho no fundo, aqui tem o Homem de Ferro, o Wolverine aqui. E aqui uma das capas clássicas, também aqui liso e o preto fosco, com desenho também ali no Homem de Ferro, aqui do escudo do Capitão América. São os sete volumes principais, né, do arco Guerra Civil, a maioria desses arcos de quadrinhos compõem muitos outros quadrinhos, né, muitas outras edições, edições, e, mas esses aqui são sete volumes principais da Guerra Civil. Eu terminei de ler ontem, gostei muito, mas eu tenho algumas ressalvas, porque eu achei que a história seria um pouco mais complexa, só que, lendo, né, quando, são sete edições, né, quando termina cada uma delas, né, dá pra perceber que, apesar de conseguir ler isso aqui, entender tudo completamente, sendo as sete principais, é, as outras edições, né, os ta-ins, com certeza afundam mais a história, e eu cheguei a ler as primeiras, né, antes de, as que vem antes da edição número um aqui do Guerra Civil, e eu senti falta, assim, dessas, então imagino que durante, né, e todas as outras que fazem parte, aí são mais de cem publicações, é que tornam esse arco todo da Guerra Civil, realmente, enfim, poderoso, importante, e marcante na história dos quadrinhos, história recente também, porque apenas com essas sete edições, a história é muito boa, e a arte, principalmente, o Mark Miller fala isso aqui, inclusive no prefácio, é, que os verdadeiros artistas são o, 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 o McNevee, né, e os coloristas, é, porque realmente cria imagens impactantes, assim, imagens, cenas memoráveis, e algumas que até, é, enfim, já, são referência em séries da Marvel, aí, ou nos filmes da Marvel, já foram citadas, são coisas que estão no, no, já no, no domínio da, dos quadrinhos aí, né, das imagens que a gente tem memoráveis dos quadrinhos, mas, em termos de história, só por essas sete edições, eu fiquei um pouco decepcionado pela profundidade que eu achei que teria, e não teve, especialmente porque a discussão é muito boa, né, a briga é muito boa entre o Homem de Ferro e o Capitão América, e, um do lado do, do, a favor do, do registro dos super-heróis pelo governo americano, e o outro contra, e existem ótimos argumentos pros dois lados, e eu achei que, não, pelo menos nessas sete edições, não, é, não é muito explorado o lado em que o Capitão América está, que é, sendo contra esse registro, e, 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 com isso, a narrativa fica, assim, fica bem tendenciosa, no quadrinho é difícil você não ver a razão do Homem de Ferro, e, 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 de quem tá do lado dele, né, enquanto que do, do lado do Capitão América, você, você pensa até, pô, em algum momento aqui na história até, o lado do Homem de Ferro faz algumas besteiras que, mancham o lado dele, e algumas pessoas trocam de lado, mas, no geral, não faz muito sentido, e, 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 e o que me deixou decepcionado foi isso, porque, argumentos há, assim, pra, a, o segredo da identidade deles, o risco que as famílias deles vão, as pessoas próximas a eles vão passar a correr, enfim, tem uma série de argumentos, eu achei que a, que a briga podia ser melhor, e, no, no, na discussão geral, né, na filosofia da coisa, e, e não, e não, e não foi, é, desde o, do início fica bem claro que a posição do, 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 do Tony Stark é a mais correta do jeito que é contado aqui nessa história, mas eu sei que depois dessas sete edições tem mais alguns, algumas edições, é, de outras revistas, né, do, do Amazing Spider-Man, do, é, enfim, mais umas dez edições que completam esse arco nos quadrinhos, então eu vou, eu vou ir atrás dessas pra ver se tem uma conclusão, enfim, mais satisfatória, né, pra, pra essa história. Mas eu gostei muito, assim, eu fiquei muito, essa cena, inclusive, aqui, é uma das, das que tá no trailer do, do Guerra Civil, mas, e aí, lendo, deu pra entender melhor, tipo, realmente, não, não teria como eles fazerem a Guerra Civil no, no filme mesmo, né, primeiro por causa de todos os personagens que estão envolvidos, e a Marvel, no, enfim, tem uma divisão aí, né, os X-Men que estão com a Fox, tudo mais, e, segundo, porque, agora eu tô até mais tranquilo com relação a isso, é, é, não é algo, assim, eu acho que eles podem fazer uma coisa bem interessante no filme, com o universo cinematográfico que eles estão desenvolvendo, eu acho que vai ser bem legal, mas tem algumas citações, né, de lutas, e de, de cenas, assim, como essa aqui do Capitão América, é, cercado, e começando a, a fuga dele, e a oposição aos planos do, do governo. Então, mas eu gostei bastante, essa edição, uma edição muito bonita, então, se vocês puderam ver algumas aí, eu não vou mostrar tantos, né, pra não dar tantos spoilers aí, mas recomendo muito. Essa edição eu comprei por R$29,90 na Amazon Brasil, foi a primeira compra que eu fiz na Amazon Brasil, comprei também um outro quadrinho, que eu vou mostrar aqui também, quando já tiver lido e puder falar um pouco a respeito. E é isso, espero que vocês tenham gostado, se curtiram, deixem um joinha aí no vídeo, e nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço, e até mais!